Fala players, trazendo hoje aí Coromon, um jogo aí bem parecido com Pokémon, então isso aí já deixa o like, se inscreve aí, bora jogar Isso aqui é uma batalha de demonstração aí, vamos ver, eu sou essa minhoquinha aqui e tenho que atacar o bichão ali Só que eu tô meu murrão na boca Mano, não consegui atacar, mano Pior que eu nem sei qual ataque que é bom aqui Mas esse mordidão foi bom Foi bem efetivo, vou tentar usar mais aquilo ali Eita, só dá pra me dar mais um golpe Aí lascou-se Vamos ver epifania, tem uma epifania aumentando seu ataque Mordida venenosa Amassa em volta do alvo Vou tentar usar isso aqui, mano, acho que é a minha única chance Se prender de verdade, bicho É um ataque que tem no Pokémon também Morri Prendeu nada, que mentira Toma, vamos na jabiraca Opa, tem mais um aí, ó O Aruara Aruara Vamos ver as habilidades dele Uma geleira gigante colapsa no time inimigo, causando dano Espinga o alvo, causando dano igual ao nível do alvo Usuário O usuário consegue vingança por seu esquadrão batendo uma vez Aqui Vamos ver pelo poder Esse aqui não tem poder Esse aqui tem 80 Esse aqui tem 40 É, tem três habilidades que compensam aqui Mas Não tá todas as habilidades aqui Estranho Quase matou, hein O que eu tô achando estranho aqui, ó Tipo, ali fala que eu tenho seis habilidades Sete até Mas ali embaixo só tá aparecendo quatro, mano Ah, eu mandei o bicho descansar e trolei Tô merecendo perder Meu bicho também fez Então tá de boa Meu bicho errou Ah não, o dele que errou Acho que o jogo tá com um pouco de pena de mim Sleaterpin Despertou parte do seu potencial Vamos aumentar O ataque dele Tem que distribuir pontos nesse tipo de jogo É meio complicado, né Porque tem, tipo, inúmeros bichos E... Como é que eu vou saber o que funciona em cada bicho O bichão tava sonhando, ó É muito igual o Pokémon isso aqui O jogo aí tá em português Pra quem gosta de ler a história Levanta, maluco O que que é isso aqui, mano? Ah, tá Tem que escolher aqui a roupa Tudo igual essa roupa aqui, fala real Óculos Sem óculos Sem óculos, cabelo Deixa os cabelos aqui mesmo Cabelo azul claro Aí tem boa nela O ver Tem bastante opção de customização Vou usar esse boneco Com certeza Digite o seu nome E tem que ir apertando aqui, mano Que isso, que letra era aquela Tá feito Estiloso Tá, vou ter que configurar o botão aqui Porque eu tô jogando no emulador Pra eu poder andar no negócio Tá, onde que sai desse quarto? Como é que eu saio daqui, velho? Acho que eu vou ter que ir atrás do meu primeiro bichão Você vai se tornar um Lucky Solis Pesquisador de batalha Que diabo é isso? Falava que é um treinador Coromon Sei lá, velho Um delicioso café da manhã Tá, 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 tá Vou ir embora daqui logo Recebeu três mil de ouro Olha o trem, olha o trem Sua mochila, seu bilhete O trem está prestes a partir Goodbye A mãe do moleque ficou chorando lá E chegamos aí em outra região Missão Missão prólogo Legal Não, não, não Como é que eu passo daqui, velho Tem que descobrir onde que eu tenho aqui Pra conseguir meu primeiro bicho Agora Você poderia vir aqui um minuto Nós somos Nós somos Jochen e Marcel Desenvolvedores de Coromon Isso aqui é uma demo, né Seu Coromon será capaz de crescer até 925 E seu progresso será transferido para o jogo completo Se você mantiver o save file Os caras teleportaram, mano Mas então é isso Essa foi a gameplay de hoje Valeu, falou e até mais